Ok, pessoal, enquanto não chega duas da madrugada, aqui vamos mais umas aulas aqui para vocês. Então é o seguinte, veja que aqui a gente criou aqui já, beleza, uma interação com o laço de repetição. Vocês viram que é extremamente simples e tranquilo. Mas vamos supor, pessoal, que nesse exemplo aqui, eu gostaria de informar quantas... Aqui eu fiz que ele fosse menor ou igual a 10. Mas vamos supor que isso aqui, eu gostaria que o usuário entrasse com essa informação através de um parâmetro ou ele digitasse, está certo? Através de um atributo, enfim. Então como é que a gente faria? Vamos fechar tudo, fechar tudo. Vamos salvar, claro. Vamos copiar isso aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, só vamos... Isso, vamos deixar um mesmo aqui para ficar rápido, simples, fácil, para nós não perdermos tempo, certo? Esse cara aqui também, vamos fazer aqui rápido aqui, Ctrl-V, repetição 1, certo? E aqui é repetição 1. Veja que aí, com isso a gente não perde tempo aqui, né? E aqui também, Ctrl-C, Ctrl-V, aqui laço de repetição, vamos botar aqui só 1, ok. Beleza, então pessoal aqui, 1 e 1, certo? Significa o quê? Se nós tentarmos rodar aqui o número 1, vejo que ele já vai funcionar. Só que eu ainda preciso corrigir uma coisinha aqui ainda, porque aqui ele continua referenciando o... Aqui ó, continua referenciando o antigo, né? Eu quero que ele já referencie o novo. Aqui é o 1, o 1 aqui também, aqui é, não vai aqui, o 1, certo? E aqui o 1, certo? Vamos testar aqui, conteúdo, tag 1, aqui vamos botar aqui 1 no final, só para a gente ter certeza que é esse cara que ele está trazendo. Ó, 1, está vendo aqui? Transfuso aqui, é ele, esse cara aqui mesmo. Beleza, show de bola. Mas vamos supor, pessoal, que... Vamos supor, pessoal, que... Eu até vou apagar esse cara aqui, vamos trabalhar só com esse de baixo, certo? Tenho aqui o índice e tudo mais, beleza? Mas vamos supor que eu queira passar... Eu queira passar aqui, pessoal, um parâmetro informando quantos laços ele vai dar. Porque aqui ele está fixo para quanto? Para 10, certo? Mas eu não quero 10, eu quero poder informar quantos são, tá certo? Ok, então. Beleza. Já vamos vir aqui, então, e vamos passar essa informação para ele, dizendo quantas que a gente quer que ele faça, tá certo? Então, simplesmente, o que nós vamos fazer? A gente vai passar um parâmetro, dizendo, então, exatamente essa informação. Tá ok, vamos ir com o botão direito, vamos encapsular esse cara aqui. Onde é que está aqui? Refaturar e encapsular campos. Tá, vamos lá. A advertência a seguir foram localizados. Você só pode... Ok, não, tudo bem. Não, só teve a advertência aqui porque não é possível substituir o contador, mais, 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 encontador, mais, mais, menor ou igual a 10 por void setter. Deixa eu ver aqui. Bom, tá ok. Eu vou ter que fazer uma pequena mudançazinha aqui, para que isso aqui funcione de forma correta, certo? Então, aqui, eu vou ter que... Não vou poder passar esse inteiro aqui. Vou passar uma string, certo? E aí, vamos fazer, então, com que ele receba, então, um integer. Vamos fazer aqui um... Um par seguinte aqui. Para esse contador aqui. Para que eu possa estar pegando o valor. Porque lá, eu vou receber ele como um inteiro, como um string, né? Sabe que tudo que tu passar no parâmetro e tal, ele vai passar como uma string. Então, eu preciso fazer isso aqui como um string, tá ok? Esse contador aqui. Eu vejo que ele veio aqui e setou ele como um aqui. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Deixa eu pensar aqui, então. Quando eu inicializar, eu não vou precisar fazer esse cara aqui, certo? Porque isso aqui vai ser feito via parâmetro. Então, vocês não se preocupem com esse cara aqui. Tá ok? Não se preocupem. Aqui, o que nós vamos fazer? Aqui é o contador, né? Então, deixa eu pensar aqui. O que nós vamos fazer? Tu vê que trabalhar de madrugada, o cara fica meio... Agora, é o meio 46 de madrugada, o cara fica meio... Agora, sinulento, né? Então, o que eu vou fazer? Menor que 10? Não, eu não sei quanto. Então, é o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos decrementar, enquanto ele for maior, maior do que zero, né? Então, ele vai ficar executando alguma coisa para mim. Enquanto for maior do que zero, retorna para cá. Se não, no momento que ele chegar a zero, certo? No momento que ele chegar a zero, aí ele vai pular aqui, certo? Ou seja, eu vou botar lá, o contador lá, eu quero 10. Beleza. Então, eu vou, toda vez que chegar aqui, eu vou decrementar esse cara aqui, decremento ele, certo? E vou decrementando. Mas, enquanto for maior do que zero, continua processando. Ah, depois que for, aí ele vai dar um skip aqui, tá certo? Agora, aqui dentro, aqui dentro não vai mudar nada, não vai mudar nada. Só falta fazermos ok, pessoal. Só falta, então, virmos aqui e criarmos um atributo, certo? Criarmos um atributo para ele. Porque se eu não criar um atributo, eu não tenho como passar esse valor ali por parâmetro. Então, onde é que tem um exemplo de atributo aqui? Vamos copiar esse cara aqui. Ctrl C. Vamos vir aqui. Ctrl V, certo? E aqui, como é que a gente tem que dar o nome? Contador, né? Tem que ser o mesmo nome para eu poder estar utilizando e passando como parâmetro para ele, tá certo? Beleza. Então, criamos o contador. Contador, aqui já temos essas informações aqui dentro. E aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Em vez de ser tabuada do 9, certo? Então, em vez de nós passarmos esse índice aqui, começando em 1 e indo até tal, então, não vamos ter isto, tá? A gente vai apagar esse cara aqui, certo? Nós não vamos ter isso, porque aqui dentro nós vamos ter um contador, certo? Eu quero que seja, então, 20. Ou seja, ele vai executar, é tabuado 9 durante 20 vezes, tá certo? E aqui, aqui também. Então, o contador, eu quero que seja 5. Esse de cima aqui, só vai executar 5 vezes, tá certo? E o de baixo, ele vai estar executando 20 vezes, tá ok? Vamos rodar esse cara aqui agora. Vamos lá. Olha aqui, ó. O de cima rodou quantas vezes? 5. O de baixo rodou quantas vezes? 20. Olha só que coisa fantástica que é isso, gente. Realmente é uma coisa, olha, uma coisa de louco isso aqui, de interessante, de fácil. Aqui ele tá dando no contador... O contador não encontrou o setter para o contador. Tá ficando louco, certo? Tá ficando louco o cara aqui. Tanto é que... Tanto é que... Vocês viram, então, que... Tanto é que ele aqui embaixo conseguiu fazer, né? Ele conseguiu... O de baixo aqui nem deu erro. Só o de cima deu aqui. Não sei. Deu erro não, porque se tu vier aqui e mudar pra 15, tá certo? Ele vai rodar o que ele ainda fica... Mostrou 15 vezes. Ou seja, tá tudo tranquilo aqui. Tá funcionando perfeitamente isso daqui. Tá ok? E aí... Vejo que aqui nós temos tabuada do número 9. Tá certo? Poderíamos até criar mais um atributo para passar aqui qual é o valor que eu quero estar... De qual valor que eu quero, né? Isso não vem ao caso. O importante é que a gente conseguiu, então, fazer isso aqui agora, uma nova programação Você optando por incluir aqui o laço de repetição, quantas voltas ele vai dar, tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau!